Agora nós vamos aprender como resolver problemas envolvendo o lançamento oblíquo. Nosso objetivo é resolver desde problemas simples, como este que aparece aqui, que nós resolveremos na íntegra e utilizaremos o simulador que nós vimos na aula passada, até problemas mais complexos dos principais vestibulares do Brasil. Antes de partir para a resolução do problema, eu vou enunciar aqui para você o princípio da independência dos movimentos, que vai permitir a gente entender como processa este lançamento oblíquo e como nós devemos utilizar as equações. Vamos imaginar esta jogadora que chuta a bola e a bola vai descrever um arco de parábola. Se a gente pudesse descrever este movimento, a gente pode fazer isso imaginando que nós temos uma velocidade da bola e esta velocidade pode ser estudada como sendo uma composição de duas velocidades. Então, aqui nós temos a que seria uma fotografia estroboscópica, mais ou menos isso. Nós temos, então, a velocidade no eixo x e, conforme nós vimos, como no eixo x não tem aceleração, a velocidade no eixo x é mantida constante. Então, a velocidade no eixo x não muda ao longo do movimento, porque não existe nada atrapalhando o movimento da bola, já que a resistência com o A é desprezível. Enquanto que a velocidade no eixo y começa com o valor relativamente alto, este valor vai diminuindo, diminuindo, até que no ponto mais alto a velocidade no eixo y é zero. À medida que a bola cai, a velocidade no eixo y, então, começa a aumentar, apontando agora para baixo. O princípio da independência dos movimentos de Galileu estabelece que, quando um móvel realiza um movimento composto, cada um dos movimentos componentes se realiza, ou seja, acontece como se os demais não existissem. Então, nós vamos tratar um lançamento oblíquo como sendo uma composição de um movimento horizontal e um movimento vertical, de tal maneira que é como se o movimento horizontal acontecesse de forma completamente independente do movimento vertical. E a soma disso vai resultar neste lançamento aqui, que é o lançamento oblíquo. Então, se a gente for representar isso através de eixos x e y, aqui eu fiz a menina desaparecer, lembremos que no eixo vertical nós temos uma aceleração. É a aceleração da gravidade, que próximo à superfície da Terra vamos considerar como sendo constante e aproximadamente 10 m por segundo ao quadrado, exceto quando o problema de céu é o contrário. Se a aceleração é constante, então, o movimento no eixo vertical deve ser um movimento retilíneo uniformemente variado, enquanto que o movimento que acontece no eixo horizontal acontece com a aceleração zero. Não existe nada impulsionando a bola nem atrapalhando o movimento da bola, então, a velocidade não deve mudar. Assim, a equação que deve descrever o movimento horizontal é a equação da posição do MRU. Então, isso tem que estar muito claro para que você consiga resolver os problemas de forma adequada sem precisar utilizar o decoreba de fórmulas. Bom, na hora de resolver um problema, o primeiro passo é estabeleça um referencial para o movimento, estabeleça como você quer medir. É verdade que em problemas simples você acaba fazendo sem esta etapa. No entanto, em problemas que envolvem encontro de corpos e em problemas mais elaborados, estabelecer o referencial é fundamental. Escolha o referencial. Normalmente, medimos para a direita o eixo x positivo e para cima o eixo y positivo. Mas existem problemas que a gente inverte o referencial para ser mais adequado. E nós veremos aqui estes casos na resolução dos problemas. Segunda etapa importante. Decomponha a velocidade no eixo x e no eixo y. Normalmente, os problemas vão te dar a velocidade inclinada, formando um certo ângulo θ com a horizontal. Como nós aprendemos que o movimento oblíquo, o lançamento oblíquo, pode ser estudado como sendo a decomposição de dois movimentos, um na horizontal e outro na vertical, então, a gente vai pegar a velocidade v e vai decompor esta velocidade pegando a componente vx e pegando a componente vy. A componente vx vai se manter constante ao longo do movimento. A componente vy vai mudar ao longo do movimento. Então, nós devemos lembrar que, para calcular esta componente, a gente vai ter que lembrar do que nós aprendemos em trigonometria. A velocidade inicial no eixo y vai ser igual à velocidade inicial aqui, v₀, multiplicado pelo seno do ângulo θ. Isso porque, se você observar, vy está separado do ângulo θ. vy equivale ao cateto oposto. E, conforme nós aprendemos, toda vez que está separado do ângulo θ, a gente utiliza o seno. Esta foi a dica que eu dei para vocês lembrarem quando é que usa seno e quanto é que usa cosseno. O cateto é igual à hipotenusa multiplicado ou pelo seno ou pelo cosseno. Se vy está separado do ângulo θ, eu uso vezes o seno de θ. Vx está colado ao ângulo θ. Se está colado ao ângulo θ, eu uso cosseno. Esta dica vai permitir que você não esqueça nunca mais. Separado, seno. Colado, cosseno. Vamos chamar aqui a borracha, porque eu queria escrever colado e não cosseno. Então, separado seno, colado, cosseno. Não tem como você confundir. Esta dica vale em todos os problemas. Tem aluno que decora x é cosseno, y é seno. Isso não é verdadeiro, porque se você mudar a posição do ângulo θ, então, vai inverter. Recomendo que grave sempre desta maneira. O cateto que está separado é o cateto oposto. Por esta razão, é a hipotenusa multiplicada pelo seno. O cateto que está colado é o cateto adjacente. Por esta razão, é a hipotenusa multiplicada pelo cosseno. E você nunca mais vai errar em caso de decomposição de vetores. Vamos agora para a terceira etapa. Na terceira etapa, monte as equações para o eixo vertical e para o eixo horizontal. Conforme nós vimos, na horizontal, a aceleração é zero. Portanto, a equação que deve descrever é a equação do MRU. S é igual a S₀ mais V vezes T. E apenas esta. Na vertical, conforme nós vimos, a aceleração é igual à gravidade. E a aceleração é constante. Portanto, o movimento deve ser uniformemente variado. Então, todas as equações que nós vimos para o MRUV podem descrever este movimento. S é igual a S₀ mais V₀ vezes T mais 1⁄2 de AT² é a função da posição. V é igual a V₀ mais A vezes T é a equação da velocidade, que são as duas equações básicas. E, conforme nós vimos, temos mais duas equações auxiliares. V² é igual a V₀² mais 2 vezes A vezes ΔS, que é a equação de Torricelli. Observe que na equação não tem tempo. Normalmente, utilizada quando não tem tempo, nem pede o tempo. e a equação da velocidade média ΔS por ΔT é igual a V mais V₀ dividido por 2. Onde nós devemos se lembrar que, na horizontal, nós vamos trocar o S por X e, na vertical, vamos trocar o S por Y. E a velocidade aqui vai ser a velocidade no eixo Y, a velocidade inicial no eixo Y e assim sucessivamente. Na hora de resolver os problemas, você precisa se lembrar que, no ponto mais alto, a velocidade no eixo Y é igual a zero. Isso é importantíssimo na hora de resolver os problemas. Deve-se lembrar que, se o corpo retorna à mesma linha de lançamento, o Y é igual a zero. E, com isso, você encontra o tempo de voo para corpos que são lançados a partir da origem. E deve-se lembrar que, sabendo a velocidade inicial em Y, a altura máxima sai pela equação de Torricelli, porque é a equação que não tem tempo, não pede o tempo. E, sabendo a velocidade inicial no eixo Y, sempre dá para achar a altura máxima, ou pela equação de Torricelli, ou pela conservação da energia, que é completamente equivalente. Ora, eu falo Torricelli, ora, eu falo Torricelli. Bom, você me entendeu. É a equação que não tem tempo, que não pede o tempo. Sabendo isso, você consegue resolver praticamente todos os problemas de lançamento oblíquo. É verdade que lá, nos livros, tem muitas fórmulas. Eu recomendo que você utilize as equações básicas do MRU e MRUV. E você vai resolver problemas desde os mais simples aos mais complicados. Se você ficar utilizando as fórmulas prontas que aparecem no nível médio, e que alguns professores ensinam musiquinhas para poder gravar, eu posso garantir a você que tem problemas que não saem por elas. enquanto isso aqui resolve todos os problemas, embora no início seja um pouquinho mais trabalhoso. Depois você percebe que tudo começa a sair muito rápido e muito fácil depois de um pouco de treinamento. Bom, com isso nós ficamos por aqui. Vamos agora voltar à questão e vamos resolver a questão na íntegra. E depois vamos testar o resultado utilizando o simulador. Beleza? Gostou do vídeo? Acompanhe o próximo, então, na sequência. Dá um gostei e compartilha com seus amigos. Até o próximo.